A Vila de Azambuja acolheu o primeiro desfile do Trajo Ribatejano no domingo 23 de Abril e o convite para a segunda edição já foi lançado. O sucesso da iniciativa foi sublinhado por todos, tendo o evento reunido mais de três centenas de pessoas, em representação de 30 ranchos, que desfilaram desde a sede da Junta de Freguesia até à Praça do Município por quadros etnográficos de diferentes épocas. O evento foi organizado numa parceria entre o Município, a Junta de Freguesia de Azambuja, a Junta de Freguesia de Val do Paraíso, o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinhos de Azambuja e o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Val do Paraíso, com o apoio da Federação do Folclore Português. Os aprendizes ao tempo pegavam para aprender com o João, desde as famílias mais abastadas. desde as famílias mais abastadas. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.